Torcedores rupro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo destacando os jogadores que estão no atual elenco do esporte e que podem servir para 2019. Atletas que até então possuem contrato para o próximo ano ou até mesmo vínculos bem maiores do que se estendem, perpassam pelo ano que vem e que podem continuar no esporte, podem disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, poderão passar até mesmo por uma readequação salarial, quem sabe até para permanecer na Ilha do Retiro. Tudo isso vai ser assunto a partir de agora no nosso vídeo. Antes de mais nada, sempre convido o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte, se inscreva no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo e claro, dê o like nos nossos vídeos para que o YouTube recomende para outros rupro-negros que ainda não conhecem o nosso trabalho. Não deixem de acessar o www.eu-pratico-esporte.com.br, bem como também todas as nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, torcedor sempre nos acompanhando, sempre mandando seu feedback, isso é muito importante para que o Eu Pratico Esporte em todas as redes cresça ainda mais. Sem mais delongas, a gente vai passando posição por posição e observando os principais jogadores que podem permanecer no Esporte Clube do Recife pensando na temporada 2019. Sobre os goleiros, já entrando aí no meio desses arqueiros que, inclusive, têm contrato com o Esporte para 2019, é uma das posições onde o Esporte não vai ter tantas dificuldades no mercado. E nem sei se o Esporte deve se lançar ao mercado. Observando bem que Magrão e Maílson estão à disposição para 2019. Maílson, inclusive, foi titular nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série A deste ano, após a lesão do goleiro Magrão naquele jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E o Magrão já deve estar recuperado, deve estar recuperado, quando eu falo, no próximo ano. Já iniciando os trabalhos com o restante dos jogadores, pensando aí nas três principais competições e únicas que o Esporte tem para o ano que vem. A Copa do Brasil, o Campeonato Pernambucano e a disputa principal delas, que é o Campeonato Brasileiro da Série B, o Esporte tentando brigar por uma das vagas da elite do futebol brasileiro em 2020. Então, para mim, eu acredito que vejo o gol como um dos setores mais abastecidos em termos de peças. Acredito que o Esporte não deve se lançar ao mercado. Ainda tem o Luan Poli, que é outro cara que aparece aí no elenco. Luan, que tem contrato até o final do Campeonato Pernambucano. E no caso do Magrão e do Maílson, são contratos bem mais longos em relação a esse goleiro. Então, com isso, não vejo o Esporte se lançando ao mercado em busca de um novo goleiro, um cara que vem aí para subir uma determinada carência. A gente sabe que tem aí uma preparação e que em meio à preparação tudo pode acontecer, questão de lesões. Até a própria venda do Maílson a gente não sabe, em meio a tantos bastidores do Esporte. Há depender, claro, do que venha a acontecer no próximo dia 18, no pleito presidencial. Mas fora isso, eu acredito que nesse momento o Esporte não vai ao mercado em busca de goleiros. Nas laterais, a gente observa que na direita o Esporte tem uma opção que tem contrato. No caso, o Raul Prata seria aí, para muitos torcedores, uma boa opção para a disputa da segundona. Um cara que na Série A não conseguiu render o esperado, preencheu várias lacunas em determinados momentos, atuando pelo lado esquerdo. E agora, com essa queda para a Série B, passa a ser uma das peças que cai bem para esse tipo de contexto. Numa Série B, acredito que o Raul Prata possa render algo que o torcedor fique satisfeito com o que a Série B propicia para os clubes. Então, eu acredito que pode ser um ponto positivo para o Raul nesse ano que vem, diferentemente do que estava acontecendo na primeira divisão. Do lado direito, perdeu o Claudio Vink, que acabou sendo devolvido para o Internacional. No lado esquerdo, tem essa dúvida a respeito do Sander. Se o Sander permanece, se o Sander vai ser negociado com outra equipe. Interesses, acredito que eles devem surgir em torno do jogador. Então, com isso, o Esporte tem essa preocupação do lado esquerdo. Até porque o Evandro, que é um dos caras formados nas categorias de base do clube, ele não vem sendo tão acionado. Inclusive, houve aquele episódio lá de Chapecó, daquelas viagens de Chapecó e São Paulo, duas partidas na reta final do campeonato, onde o Evandro nem foi relacionado entre aquele enorme grupo de atletas que se apresentou para o técnico Milton Mendes e que até então, que era treinador do esporte, não utilizou. Então, vamos ver se com um novo treinador, com um novo ano, o Evandro ou tenha mais oportunidades, ou venha aí a configurar, ratificar o que vem acontecendo nos últimos anos de um Evandro que não vem tendo tantas oportunidades com a camisa do esporte. Sobre os volantes, a gente observa que é uma posição mais abastecida em relação a todas as outras. Daqui a pouco a gente retorna para os zagueiros, mas já destacando os volantes, o esporte tem volta aí de três caras que disputaram a Série B do campeonato brasileiro neste ano. O Fabrício atuando com a camisa do Guarani, o Ronaldo atuando com a camisa do Criciúma e o Thalisson que atuou com a camisa do Boa Esporte. Ainda mesmo com esse empréstimo, eu ainda enxergo um Thalisson que precisa de evolução. Eu não sei como vem esse Thalisson para a temporada 2019, mas vejo desses três, o Fabrício é um cara bem mais inteiro. Foi para o Guarani e disputou boas partidas. E no caso do Ronaldo, foi um dos mais acionados em meio a esses jogadores citados, até porque no Criciúma ele tinha essa condição de titular. Então, Guarani, Criciúma e Boa. Levando em conta as campanhas dessas equipes, apenas o Guarani esteve na parte de cima em certos momentos da classificação da segundona. Então, o Fabrício, de cara, o torcedor tem uma boa relação com o Fabrício. É um cara que aqui na ilha, inclusive muitos destacavam que poderia ser uma opção para a primeira divisão. Acabou sendo emprestado para o futebol de Campinas. E no caso do Ronaldo, é um jogador mais para a Série B mesmo e do Campeonato Brasileiro. Uma posição a qual o esporte pode até perder o marcão, caso não negocie com o atleta a sua permanência para o ano que vem. Mas caso uma negociação do Marcão, o Fico do Ronaldo, tem a questão do Fabrício, o próprio Neto Moura que está no elenco. Então, são jogadores que podem sim agregar a essa posição que deve sofrer. Acredito que nos próximos dias, nas próximas semanas, com o passar das eleições presidenciais no clube, essa baixa do volante Jair, que vem sendo especulado por vários clubes, muitos torcedores, muitos colegas da imprensa de outros estados falando que o Jair é uma boa peça, é uma boa opção no mercado em meio à crise que o esporte vive. E claro, aquelas declarações do Laércio Guerra que ele acabou destacando que o Jair pode sim ser negociado com outra equipe. Isso pode ser um agravante para que o esporte já fique ciente de que tem que repor nessa posição. pode repor com as peças de casa ou até mesmo ir ao mercado em busca de outros nomes. No meio, para mim, eu vejo a maior necessidade de contratações. No meio, a gente observa que todos os atletas que até então estavam atuando nesse setor, eles estavam sob regime de empréstimo. Michel Bastos, Marloni, Gabriel. Então, o esporte precisa repor no meio. Tem que ir em busca de meias no mercado, numa posição que hoje a gente observa com grande escassez para clubes das séries A, das séries B e C do Campeonato Brasileiro, porque não está fácil encontrar um cara da ligação, da distribuição de jogo. Em certos momentos, os clubes optam por atuar com três volantes, dois caras pelos lados e um centroavante, porque não tem um meia de ligação, não tem aquele cara que auxilia o ataque, que tem uma boa chegada também junto com o centroavante. Isso é muito difícil de encontrar no mercado. E o esporte vai ter que buscar não apenas um, mas de dois a três meias que façam esse tipo de função, ou até mesmo jogadores que são considerados meias atacantes e que possam fazer essa função pelos lados. Isso vai ser bastante proveitoso para que se o esporte queira crescer de rendimento durante toda a temporada, a gente observa que o futebol do esporte, nos últimos anos, não tem passado pelo meio. Tem passado mais pelas laterais, com jogadores de velocidade, ou até mesmo no futebol dos volantes. Os volantes, um cara com mais qualidade no passe, que tem jogado ali praticamente como um meia, e tem tentado armar o esporte pelo meio, tem tentado auxiliar o esporte no ataque, e isso é muito pouco. O esporte tem que buscar no mercado um jogador com essas características. E a respeito do ataque, para a gente finalizar e voltar lá para trás, lá para a zaga, que é um ponto interessante a ser ressaltado, no ataque o esporte tem aí a disponibilidade do Hernani, surgiu essa história aí do Neto Baiano, de que inclusive o jogador estaria já na capital pernambucana, e que poderia assinar com um dos clubes do futebol de Pernambuco, tem aí essa proximidade com o esporte e clube do Recife, e acredito que o Neto esteja aguardando o que pode acontecer nessas eleições do esporte, mas até então pouquíssimas são as informações de que ele pode chegar ao esporte e que pode acertar com o clube pernambucano. Isso aí são apenas informações que vem da imprensa de Alagoas, de que ele está acertando com o clube aqui da capital pernambucana, mas em relação ao esporte, ainda não temos essa certeza, não podemos gravar de que Neto Baiano será um dos reforços do esporte para a temporada 2019, mas a disponibilidade de mercado faz com que Neto Baiano seja uma opção para a Série B, digamos que viável por tudo aquilo que ele tem feito nos últimos anos com a camisa do CRB, com o próprio esporte à época, mas o torcedor, assim como a próxima diretoria, não deve apostar num Neto Baiano dos últimos anos, num Neto Baiano de 2012, de 2013, tem que apostar no Neto Baiano de agora, com 36 anos, que marca sim alguns gols, mas que precisa de um cara para fazer sombra, até porque ele cai em certos momentos de rendimento, e o esporte não pode depender única e exclusivamente de um cara para balançar as redes na Série B. No ataque tem essa questão dos lados, tem a posição do Rogério também, que é outro ponto, um cara que pesa no orçamento do esporte, pode ser negociado com outra equipe, há essa possibilidade, então eu vejo a disponibilidade de jogadores pelos lados bem mais complicada do que propriamente um jogador de área, acredito que com o camisa nova o esporte não vai ter tanto problema, mas com jogadores da velocidade, de profundidade, jogadores que dão aquele dinamismo lá na frente, acredito que o esporte vai buscar outras peças no mercado, até porque as que tem em mãos, devem ser renegociadas pelo alto custo, Reinaldo Lênis e o atacante Rogério. E sobre a zaga, que não destacamos lá no início, tem o Ronaldo Alves, que para uma Série A é questionado, mas para uma Série B pode ser uma boa opção, eu vejo que os outros zagueiros, eles têm essa ideia de que podem sim retornar ao esporte, dependendo do que venha a acontecer, em termos de negociações, o Hernando deixou bem claro a vontade de retornar ao esporte, caso o esporte tenha interesse no atleta, e claro, chegue junto na parte financeira, de que ele possa retornar, possa atuar com a camisa do esporte na Série B, ele falou que é um grande clube, mas que em seus relatos, a gente percebe que a questão salarial, a questão financeira que pesa nesse momento, e até mesmo o interesse de outros clubes, o Internacional pode utilizar o Hernando, como moeda de troca para outras equipes, em interesse em outros jogadores, de determinadas praças, então isso é o que complica para o esporte nesse momento, na formação de sua defesa, por enquanto, Ronaldo Alves é a única peça, que o esporte pode bater no peito e dizer assim, eu tenho como opção, até mesmo com essas sondagens de outros clubes, segundo o seu agente, mas ainda enxerga um Ronaldo Alves, que permaneça no esporte, pela temporada que fez, a não ser que apareça aí, um interessado no futebol do jogador, que para muitos, não só para mim, mas para outros colegas da imprensa, para a torcida do esporte, não foi um futebol bem apresentado, na temporada 2018, então a zaga também pode ser um dos pontos, que o esporte precisa reforçar, para a temporada do ano que vem, visando aí um equilíbrio defensivo, junto com esses laterais, junto aí com os volantes, para que o esporte não sofra, assim como vinha sofrendo nos últimos anos, com essa questão de defesa, com jogadores vulneráveis, e com um alto índice de gols sofridos, dentro das competições, então é isso torcedor, não deixem de se inscrever no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações, para ficar por dentro do nosso conteúdo, e dê o like nesse vídeo, e em todos os vídeos, do canal do YouTube, do Eu Pratico Esporte, forte abraço a todos, e até uma próxima.